Fala Elite Gamer, tudo bom? Aqui é o Brum, nesse vídeo trazendo mais novidades sobre os Flat Carriers ou porta-frota, base móvel, porta-nave, transportador de frota, seja lá como você quer chamar ele aí a gente vai ter que esperar ser lançado e ver a tradução pra gente ver como o pessoal do Elite vai chamar o Flat Carrier em português a gente ainda não tem aí uma tradução oficial, tá? Então, o que eles falaram e responderam algumas perguntas porque na hora que eles postaram isso no fórum, muita gente chegou com várias perguntas assim como a gente também, no vídeo que eu fiz, o primeiro vídeo apresentando as novidades sobre essa atualização que vai vir em dezembro de 2019, surgiu muitas perguntas enquanto eu estava fazendo o vídeo a galera comentando aí no vídeo também, surgiu muitas dúvidas a respeito de como serão esses Flat Carriers e como a gente vai comprar, quanto que vai custar, etc, etc e algumas dessas perguntas já foram respondidas e eu vou trazer aqui pra vocês em primeira mão, beleza? Primeira pergunta, os transportadores de frota irão saltar no servidor, no TIC, na virada da quinta-feira? porque se você não sabe, o Elite, ele é o mundo do Elite, o universo persistente do Elite, ele tem um ciclo semanal então toda quinta-feira, eu não lembro o horário, é como se atualizasse várias coisas no servidor aí muda, facção expande ou não, entra em guerra ou não, etc, etc aí perguntaram se esse salto que o transportador vai dar, que o Flat Carrier vai dar, se vai ser sempre nessa virada do servidor e eles falaram que não, você vai saltar com ele a hora que você quiser vai depender do combustível então a restrição, o limite de salto de quantos saltos você pode dar vai depender de quanto que tem de combustível no porta-frota no Flat Carrier perguntaram também qual seria o recurso único pra poder abastecer o combustível dele pra ele poder saltar e assim, como eu tinha previsto é algo que ainda não tem no jogo é uma nova mercadoria que ela vai poder ser extraída ou comprada em determinados locais mas ainda não deram muitos detalhes não só falaram isso realmente confirmaram que vai ser um recurso totalmente novo que você pode extrair não falou onde e como pode extrair e também pode comprar a terceira pergunta que os desenvolvedores responderam os transportadores eles serão comprados com Arcs Arcs vai vir na próxima atualização que a gente vai ter agora que é uma é como se fosse uma moeda paga do jogo a gente tem a moeda lá os créditos que é só do jogo mesmo e a gente vai ter uma moeda tipo premium que você vai poder comprar cosméticos essas coisas que a gente compra com dinheiro então a gente vai passar a ter duas moedas tem a moeda lá os créditos do jogo mesmo e vão ter o Arcs que vai servir aí pra você comprar cosmético comprar pintura comprar body kit esse tipo de coisa tá quarta pergunta podemos personalizar as transportadoras falaram que sim porta-frota pode ser personalizado mas não deu detalhes de como será personalizado tá próxima pergunta perguntaram também se os membros do esquadrão podem contribuir com os custos do porta-frota e eles falaram que vai ser o único por comandante ou seja é como se fosse uma nave sua igual você tem a sua nave lá e não tem dá pra as pessoas te ajudarem a você a evoluir sua nave a comprar mais coisa pra sua nave no seu porta-frota no seu carrier também não vai rolar você vai ter que se virar sozinho arrumar grana pra poder bancar ele perguntaram também se ele vai ficar restrito a bolha ou seja esse espaço que a gente tem que é mais colonizado que fica ao redor do sol esse conjunto de estrelas que estão mais colonizados mais agrupados não vai ficar limitado a bolha não você vai poder ir de um canto ao outro da galáxia desde que você tenha combustível pra isso sempre aparecendo mais uma vez aparecendo essa questão que ele será realmente limitado por combustível provavelmente esse combustível vai ser bem caro bem difícil de achar pra galera não enfim que se não sei lá no primeiro segundo dia você já está lá na outra ponta da galáxia com o que é ressaltando 500ly então provavelmente vai ser um custo bem alto de tempo e de créditos pra gente poder abastecer o nosso carry onde que a gente pode comprar a gente vai poder comprar em alguns determinados sistemas então deve ser alguma coisa estilo engenheiros a gente tem engenheiros em alguns poucos sistemas pra comprar os carriers também deve ser da mesma forma pelo que eles responderam quem joga no solo vai poder ter um responderam que sim tanto jogo solo quanto privado quanto aberto todo mundo vai poder comprar e jogar ali com seu porta-frota os transportadores eles serão destrutíveis e podem se defender eles não serão destrutíveis ou seja não dá pra você destruir ele ou inimigos chegarem e destruir ele mas eles podem se defender ou seja é igualzinho uma estação uma estação você não consegue destruir ela mas ela consegue te destruir eu particularmente não não curto isso aí eu acho que eles tinham que ser destrutíveis sim porque pra que ele se defende se ele é indestrutível não precisa de defesa deixa lá sei lá sem arma pra que não tem necessidade eu acho que só teria necessidade de realmente ele se defender se ele pudesse ser destruído e aí você upava colocava defesas melhores e etc mas pelo jeito isso não vai rolar perguntaram também se os loadouts tem um efeito prático no jogo o loadout o que que é é se vai ser pra explorar se vai ser para mercenários se vai ser pra trade eu espero né claro que mude a jogabilidade e tenham igual perguntaram um efeito prático só que eles não responderam essa pergunta deram encebada aí falaram que vão se aprofundar nisso mais pra frente ou seja talvez tem algumas coisas que eles ainda estão ali decidindo por isso não vão falar é não responder essa pergunta aqui perguntaram também se a gente pode vender o flat carry eles responderam que sim dá pra vender só que por um valor menor do que a gente comprou ou seja igualzinho acontece com as naves tá perguntaram também se o porta nave o flat carry ele vai continuar quando a gente deslogar vai ser igual uma estação que a estação a gente desloga ela continua lá ou vai ser igual uma nave que quando a gente desloga ela desaparece responderam que sim ele vai ser persistente todo porta frota na hora que a gente deslogar ele vai continuar lá paradão onde a gente deixou ele só não sei direito porque que qual que vai ser a vantagem ou desvantagem disso não sei porque ele não pode ser destruído ele é indestrutível as pessoas não vão poder utilizar ele sem a sua permissão então sinceramente não sei pra que que ele que ele é persistente acho que vai gastar recurso do servidor à toa né perguntaram também se a gente pode alterar o tipo do flat carry que a gente tem e eles responderam que o flat carry que é aquela parte maior onde a gente posa onde tem os landing pads e tal ele o tipo dele vai ser determinado de acordo com o vessel que é o navio de suporte tá então esse navio que é o que a gente posa vai ser sempre igual ele não vai mudar o que vai mudar vai ser um navio de apoio uma nave de apoio que vai acompanhar ele provavelmente muito igual no men's sky quem tem um flat carry no men's sky já visualizou isso daí você tem aquele seu carry grandão onde você coloca suas naves dentro e você tem várias naves de suporte então lá no men's sky tem nave de suporte de combate tem nave de suporte de trade tem nave de suporte de exploração você pode ir comprando e fazendo uma frota gigantesca só que parece que aqui no elite a gente só vai poder ter uma nave de suporte então vai ser o porta-naves ali mais uma nave de suporte aí ela vai ser de exploração de trade ou mercenária essas são as que estão confirmadas e essa essa nave de apoio vai ser o que vai determinar o que que o flat carry vai levar então o que que eu imagino né se a gente tá ali com uma nave de suporte que é mercenária então a gente vai poder recarregar arma esse tipo de coisa né se a gente tá lá com uma de trade provavelmente ou uma de mineração provavelmente a gente vai poder guardar mais carga lá pra poder vender uma quantidade maior depois etc mas eles falaram que vão falar mais disso no futuro não deram muito detalhes não só falaram isso o flat carry o tipo dele é determinado pelo navio né pela nave de suporte que vai ser atribuído a ele e por último perguntaram se os flat carriers podem entrar em sistemas que tem bloqueio de permissão se você não sabe tem alguns sistemas estelares que a gente não consegue saltar por eles tá lá fala que é bloqueado não dá pra saltar tem pessoas que especulam que pode ser que estão fazendo alguma coisa ali algum conteúdo targoide alguma coisa do tipo mas a verdade é que ninguém sabe porque que tá bloqueado e a gente vai ter que esperar aí as cenas dos próximos dos próximos capítulos quando eles desbloquearem esses sistemas pra gente saber o que que acontece lá bom e é isso comenta aí embaixo o que que você tá achando dessas informações novas sobre atualização do Elite eu pessoalmente tô esperando eu não vou falar que eu tô esperando muito porque toda vez que eu esperava muito alguma atualização da Elite acabava me frustrando mas eu estou com a expectativa assim muito melhor do que achei que ia estar porque como eu disse no vídeo anterior sobre os porta-frota sobre o Fred Kelly eles tinham uma visão totalmente diferente do que essa que eles estão apresentando agora o que mostra uma outra mentalidade nas decisões de game design do jogo que é o que eu sempre me frustrei muito e parece que agora com as últimas os últimos updates que a gente teve em 2019 com mais esses que estão por vir eu acho que ele tá começando a pegar a linha tá indo no caminho certo se você curte esse vídeo não esquece de clicar em gostei se inscrever se ainda não é inscrito e ativa as notificações para receber mais vídeos como esse um abraço e até o próximo vídeo valeu tchau